Oooooolá, Professional Minecrafters! Oi, Espirro! Eu sou o Felipe Neto. Sejam bem-vindos para mais um Dia Glorioso na minha Saga Minecraft TT! Estamos aqui na nossa casa de pesca. E com a decoração nova, olha aqui. Coisas que a gente descobriu no último episódio intermediário. Temos uma mesa de café. Temos aqui prateleira que dá pra colocar os itens. Ai, que bonitinho. Aprendemos a fazer cadeira. Se tu perder o episódio intermediário, cê pode ir lá assistir se você for membro da Netolab. Quando a gente descobriu essas decorações. É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro, fazer a sua assinatura. E aí cê vai lá e assiste ao episódio na aba Assinatura. Ó, agora eu posso vir aqui, pego a vara de pescar, pimba. Por sinal, essa vara de pescar está bolada. Vem aqui e pesco, mano. E fico aqui de boinha. Peguei! Vou sair, pimba, pronto. Vambora, Espirro! Vamo lá que temos coisas a fazer e hoje é dia. Hoje é dia de focar nos elefantes. Finalmente! Depois de tudo que a gente passou. Depois de ter encontrado um ancião chamado Gael que anda pelado numa caverna. A gente conseguiu o livro secreto dos elefantes. E agora a gente vai saber como conseguir um elefante, Espirro. Como, Espirro? Como? Já vou aproveitar e dar esse peixinho aqui pra ele. Pra ele, pra ele. Lindo, te amo, cocô! Hum! Ah, cê deve tá estranhando. Meu Deus, um cavalo! Como assim, Felipe? É, se assustou? Se assustou com um cavalo? É, porque tu não viu o episódio intermediário, pô. Não é um cavalo, é só uma estalta. Uma estalta pra botar armadura de cavalo aqui, ó. Pronto. É só um item de decoração mesmo. Aí, pumba, coloca. E aqui, pra guardar a cela, ó. Eu vou querer fazer um estábulo. Quando a gente finalmente encontrar cavalo no jogo, eu vou querer fazer um estábulo. E aí, esses itens vão ser ótimos pra decoração. Aqui, aprendemos a fazer também essa luz. E aprendemos a fazer as prateleiras, ó. Dá pra colocar um monte de coisa nas prateleiras, olha aí. Aí, eu vou colocar, vou fazer como se fosse um museu, ó. Isso aqui é um pedaço de tecido que eu ainda acho que é do anjo. A gente não tem certeza, mas eu acho que o anjo foi preso naquela cela, no topo da torre. E esse pedaço de tecido que a gente encontrou devia ser da roupa dele. E tem essa corneta aqui, que eu toco e fico um bad homem. Bora, Espirro. O bagulho é o seguinte, galera. Teobaldo Teltel tá aqui pra falar que é nóis. Fala, Teobaldo. É nóis. Então, a gente vai pegar o livro dos elefantes. Tá aqui, Enciclopédia dos Elefantes, por Davi Gael. Vamos ler esse livro e descobrir tudo sobre esses animais incríveis. Maravilhosos. Não é não, Flozinha? Flozinha Tiricutico. Bonitinha. Ela gira. É, eu acho bonita. Lembrando que a gente tem muita coisa pra evoluir e crescer, gente. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessas terras. Inclusive, é pra lá mesmo que a gente vai ter que ir. Vamos ver o que que o livro nos diz. Enciclopédia dos Elefantes finalmente sendo aberta. Tá assistindo inscrito no canal? Se tu não tiver assistindo inscrito, você tá vacilando. Clica no Inscrever-se aqui embaixo, clica no Like em todos os episódios da saga e não esquece de pegar o link e mandar pros seus amigos no WhatsApp. Que é a melhor forma da gente garantir que a temporada tenha muitos episódios. Vamo lá. Ah, abrindo o livro. Pim! Nesse guia, você vai saber tudo sobre essas criaturas colossais que vivem nas savanas. Prepare-se para conhecer tudo do mundo dos elefantes. Seus hábitos. Você pode encontrar os elefantes em biomas de savana, que é aquele que a gente encontrou. E quase sempre estarão andando em manada. Então, nunca vai ter só um, né? Quase sempre vai ser um monte. Algumas manadas podem até ter seu líder indicado pelas suas presas. Ah! A gente achou. A gente achou o líder deles. Lembra que eu vi um que tinha dente? Tinha o marfim? Tome cuidado ao atacar um elefante. Afinal, por que você faria isso? E ele riscou ainda, né? É, por que que você atacaria um elefante? Que tipo de podridão de alma você tem pra atacar um elefante? Andando em manada, eles podem te causar mais dano ao atacar. E cuidado se ver, se vir. Aê, burrão Gael, hein? Gael, sabe escrever não, hein? Cuidado se vir um de presas longas. Ah, eles são perigosos. Então, tem um que tem as presas e tem um que tem presas longas. E eles são perigosos. Você eventualmente vai encontrar elefantes comendo folhas de árvore e melancias. Não interrompa o almoço deles. Aposto que não gostaria que fizessem o mesmo com você. Pô, tem uma razão aí, hein, Gael. Mandou bem aí nesse comentário, Gael. Elefantes são apaixonados por Acacia... Ó, isso que a gente precisa saber. Acacia blossom. Dropadas de folhas de acacia. Pegue o máximo que der, pois eles são exigentes. Atenção, você só pode domesticar elefantes sem chifres ou bebês. Dá pra domesticar, meu Deus do céu. A gente domestica o elefante. É, exceto os elefantes que têm chifre, aparentemente. Meu Deus do céu, a gente não sai daqui sem terminar isso. Elefantes sem presas são acasalados com Acacia Blossom. Vai ter filhote de elefante, mano? Existe uma raríssima chance de vir um bebê com presas. É a única forma de domesticar um elefante líder. Então, a gente nunca vai conseguir dominar aquele que tem as presas. O bebê é muito fofo. Obrigado, Gael. Obrigado pela informação. Se você der trigo para um elefante líder de manada, ele carregará uma investida que dá dano em todos que ele passa por cima. Você pode decorar elefantes com carpetes e fazer carregar em um baú para levar mais recursos em sua viagem. Ô B.S., experimente usar um carpete verde para uma surpresa. Hmm... Wondering Traders, que são aqueles vendedores. Excelente explicação. São aqueles vendedores, num jogo onde quase todo mundo é vendedor de alguma coisa. Pra quem não lembra Wondering Traders, é isso aqui. Podem ser vistos viajando em elefantes. Gente, esses elefantes geralmente têm carpetes e baús. Já com alguns itens dentro. Elefantes possuem diversos ataques, desde levantar seus inimigos até esmagá-los com suas enormes patas. Sinto pena das formigas perto desses monstros. Para tirar o carpete e o baú de um elefante, você precisa usar tesoura. Só não vai machucar o coitado. Perfeito. Vambora, Espirro. Vambora, não vamos perder tempo não. Vamos lá pra aquele bioma pra encontr... Aonde foi mesmo? Eu acho que era pra cá. Olha esse gato preto. Tem um gato preto aqui, que tá aqui direto, velho. Vai com Deus, meu filho. Não tô à procura de um novo gato. Essa floresta aqui é uma coisa que eu não gosto não, tá? Nesse mundo. É, essa floresta aquática aqui, ela me dá trabalho. Olha lá, e tem essas plantas que ficam nascendo. Um saco. Eu não posso ir nadando, porque o Espirro fica confuso. Aí eu tenho que sair e vir pra cá, ó. Pra ele teleportar. Então, aqui tem que ficar atento, porque é a terra dos diabos, mas também é a terra daquele que não pode ser nomeado. Tem porco. Cuidado, Espirro. Olha os atos... Aaaaaaah! Falei? Eu falei, ele apareceu. É só falar. Olha aqui, isso aqui é um Wondering Trader. Ele pode aparecer, então, num elefante, cara. Maneiro. Você é o mesmo que eu vi duas semanas atrás. Pô, mano, vai arrumar alguma coisa pra fazer. Tá aí há muito tempo. Olha, pra lá tem bambu. Sabe o que você faz com bambu? Dá pra um panda. Vamo dar uma nenela. A mimííí. A caça... caça não. Vamo caçar elefante nenhum não, eu vou fazer o oposto de caçar. Vamo encontrar pra cuidar. Se a gente encontrar Dark Oak, eu preciso muito, tá? A gente não tem mais, e no episódio intermediário eu tentei ir atrás e não achei, cara. Dark Oak é muito difícil de achar nesse mundo. Esse é o que é normal. Isso ali ó, a gente viu aquela casa suspensa, que por sinal a gente não foi investigar ainda. Aí pra cá tem a vila e lá pro lado o bioma onde estão os elefantes. Eu preciso fazer alguma forma de chegar mais rápido. Sabe o que que eu encontrei no episódio intermediário? Agora que eu lembrei aqui da minha cabeça. Encontrei outra pedra de teletransporte. Preciso lembrar de pegar ela. Pegar a pedra e botar lá na nossa casa, pra ficar mais fácil. Começar a ficar um pouco mais fácil esse mundo. Era pra cá, não era isso? Ahn, que uma coisa que a gente tem que fazer, ó. Esse tuner. Isso aqui, com certeza. A gente chegou só até a primeira câmara. Mas tem muito item interessante com certeza descendo aqui, olha isso. Olha isso. É Soul Sand ali embaixo? Gente, eu precisei fazer uma expedição no Nether pra achar Soul Sand. Tá de brincadeira, né? Mas calma. Não vamos nos desvirtuar. Só lembrar se eu deixei alguma coisa útil aqui, mas não deixei não. Não vamos perder o nosso foco, Espirro. A gente volta. Na volta, papai compra, tá, Espirro? Que o Espirro já ficou maluco já. Aqui vai ter inimigo, vambora. Vamo caçar, vamo caçar. O Espirro é maluco, cara. É, o Espirro é assim. Ele, quando não tá gravando, ele fica conversando comigo. Aí ele fica, eu quero matar. Matar inimigos, vamos matar inimigos. Nossa, eu falo, Espirro, calma, cara. Respira, meu compatriota. Mas ele não quer saber, não. Olha o corvo. Será que dá pra pegar um corvo? Porque assim... Oh, peguei! Mas ele vai, ele vai... Provavelmente vai romper. Ou não. Hmm, interessante. Dá pra levar corvo pra casa, tá? Não vai ser agora, que a gente tem outros afazeres. Volta aqui, corvo. Volta aqui, Inferno. Obrigado. Mas muito bom saber disso, muito bom. Dessa forma a gente vai conseguir... Mentira. Eu não acredito que tinha cavalo nessa vila. O que que tá acontecendo dentro dessa cerca? O que diabo de festa vocês tão fazendo, gente? Achamos cavalo! Ih, aparecem as informações. Da altura do pulo e da velocidade, eu não acredito. Obrigado, Minecraft. Olha aí, esse speed. Só pula dois. Velocidade 10.16. Esse aqui é bom, tá? Pula três blocos, 10.63. Meu Deus do céu, cavalo. Cavalooooooooooo! Que é isso aqui? Morango. Vou plantar em casa, lógico, cara. Eu tenho que fazer um lugar lá em casa pra plantar um monte de... De coisa nova, de frutos e coisas. Um pomar, né, que chama. Tô ficando velho, gente. Tá na hora de começar a ter pomar. Cuidar da minha... Da minha hortinha. Eu vou ter uma hortinha, eu vou fazer uma hortinha. Aqui é onde a gente vai ter que voltar pra abrir um portal. Aqui, ó. Prum, prum, prum. Pra ir pra outra dimensão. É exatamente isso. Não tá na hora. Olha aqui essa madeira. Essa madeira eu quero levar pra casa. É uma madeira... Olha isso. Eucalipto arco-íris. Tem noção? Quero levar, lógico, pô. O ideal era levar aqui, ó. Quebrar aqui pra pegar sapling, pra gente poder plantar em casa. Ó, ela gera aqui esse aqui. A gente vai poder fazer coisa com essa madeira nova. E essa aqui que é mahogany. Mahogany, eu não lembro se a gente... Ih, quebrei a árvore inteira. Ou pelo menos uma, né? Aqui, ó. Gera uma madeira rosinha. Aqui, sapling. Beleza. Porque aí, com sapling, a gente planta outra. E assim vai. Várias coisas novas pra gente explorar. Assistam os episódios intermediários. Chegamos. Esse... Aquele bicho ainda vai me matar de todas as formas que vocês puderem imaginar, cara. Podem ter certeza disso. Baobá, é isso. Beleza, estamos aqui no Baobá. E o que a gente precisa é de... Ah, e olha o Papaléguas. Olha que bonitinho. Essa codorninha, galinha cagada. Oi, galinha cagada. Agora a gente precisa da Acacia Leaves. Não era isso que tava no livro? Acacia Blossom. Folhas de Acacia. Então não é dessa árvore aqui. Porque isso aqui é Baobá. Olha ele aí. Ih, já achamos o líder aqui, ó. Olha o líder. Ó o líder com a presa. Só que ele eu não posso domesticar, cara. Eu vou ter que ficar fazendo filhote até vir um com presas. Porque a única forma de fazer ele dá um ataque. Que trabalheira que vai ser isso. Aqui, aqui tem elefante. Beleza, estamos aqui no lugar certo. A gente só tem que achar a Acacia agora. Oi, tudo bom? Tudo bom, querido? Você viu a Acacia? Acacia Eller. Hein? Elmer. Você viu a Acacia por aí? Pô, nem lembro como é que é a Acacia. A Acacia acho que é uma árvore meio alaranjada. De que ele... Olha ali, olha aí. Sempre uns buracos suspeitos, né? Ó, Espirro. Não, aquele é Birch. Mas vamos naquela direção. Vamos, vamos naquela direção mesmo. Ah, Mimi. Aqui. Isso é uma Acacia. Ah, ê, cagadão. Achamos uma. Não deu Blossom. Blossom é o nome de uma série da minha época. Ok. Ele não falou mais nada, tá? Eu não cortei nada. Esse aí foi o início e o fim do comentário. É, gente. É a idade. Quando o Felipe já foi idoso daqui a uns 3 ou 4 anos, vai ser só isso aí o dia inteiro. Alguém vai dizer a palavra Amigos e o Felipe vai dizer Tinha uma série com esse nome na minha época. E só. Esse vai ser o comentário. E eu provavelmente vou fazer a mesma coisa. A gente pode replantar, mas eu não trouxe esse bone meal. Droga. Fezes. Ah, tem mais ali, ó. Vou fazer o seguinte, espirro. Ao invés de eu coisar, eu vou quebrar os galhos. Os galhos não, as folhas. Pra ver se vem. Não veio nada que eu preciso. Veio. Não é sapling. Hmmmm. Oh! Completei uma missão, cara. Acacia Blossom. Pô, mas se é rara assim, ferrou, né? Achei uma. Acho que caiu mais uma ali. É, caiu mais uma. Ali, como é que é, ó, o item. Será que com duas Acacia Blossoms a gente vai conseguir domesticar um elefante? Você não pode ser. Gael falou que você nunca será meu. Infelizmente, você está fora do meu alcance. Se ele tem chifres, ele já tem dono. O que não faz muito sentido, mas tudo bem. É, faz menos sentido ainda considerando que elefantes não têm chifres. Felipe Neto. Sempre um especialista sobre o reino animal. Eu vou dar a Acacia Blossom e vamos ver se alguma coisa vai acontecer. Preparados? Pera aí, meu filho. Ih, tá me seguindo! Ih, tá me seguindo! Ele me segue! É que nem o trigo pro gado! Uh, vou te dar, hein. Dei! Não aconteceu nada. Vou dar mais um. Toma! Não, não aconteceu nada. Ah, fuzzes! Vamos ter que achar, Espirro. Vamos ter que achar mais Acacia, não tem jeito. Vambora. É cada uma que parece duas, viu? Eu não posso ter os elefantes porque eu não achei árvore. O que que é isso aqui? Ah, um iglu. A gente achou um iglu no meio da terra. Não, você achou uma casa de terra no meio da terra. Iglu são feitos de neve, famosamente. Será que esse aqui tem entradinha? Ah, moleque! Uh, que excelente! Que excelente! Copper. Silver. Que isso? Gente, achamos prata. Eu nem sabia que dava pra achar que tinha prata no Minecraft. Vamos já converter esse sujeitinho aqui? Odessa. Que isso? Nova receita de coisa ali. Ó, vamo lá. Fala, meu querido. Tudo bom? Toma e toma. Pronto. Vai converter e depois a gente leva esse cara pra casa, né? Porque ele vai comprar as coisas baratinho, pô. Maravilha. Eu joguei a poção nele e acertei em mim. Eu sou um gênio. Eu sou muito, muito brabo mesmo. Então, beleza, já sabemos onde a gente tem que voltar, Espirro, pra poder pegar esse cara e levar pra casa. Cássia. Aquilo lá é acássia? É acássia. Ah, mas aí o papai gosta muito. Só preciso achar um jeito seguro de descer daqui. Vem com cuidadinho, Espirro. Não vai se tacar que nem um pedaço de cocô. Ó os corvos, ó os corvos. Ainda vou levar corvo pra casa. Gente, meu objetivo não é saber o que aconteceu com o anjo, não é nada disso. O meu objetivo é coletar todos os animais desse novo mundo. Todos eles. Ponto final. Quem tá comigo, senta o dedo no like. Quem tá comigo, manda o link do episódio pros amigos. Os corvos, beleza. Agora sim, a gente pode sentar a mão nessas acássia pra ver se vem a blossom. Preciso me desfazer de uns itens aqui, né. Tô com um item de... Silver. Cara, pra que que será que serve? Prata. Deve... Será que tem tipo armadura de prata? Mas não pode ser melhor que diamante, né. Então não é como se fosse mudar muita coisa. Tá quebrando muito rápido o machado. Será que dá pra fazer? Tipo assim, machado não tem como, mas... Hole. Ih, tem! Caraca, tem tudo de prata, então. Duas! Ah, essa árvore me deu duas. Vamo tirar até uma nanéca depois dessa. Fiquei até cansado. Uh, uh. Peguei muita blossom. Fazer uma farm de blossom. Cês viram, né, que eu peguei... Dá, tô com cinco, hein. Se continuar nesse ritmo, até a quarta temporada a gente consegue um elefante. Seis. O que que é isso aqui? Vanila, baunilha. Tinha baunilha nessa árvore. Pra que que será que serve? Ah, você planta. Ai! E toma dano! Que isso, cara? Baunilha dá dano? Por que, meu Deus? Tão nutritivo, tão gostosinho? Ih, que que tem aqui? Vai lá, mais uma entra... What? E agora, Espirro? Senta aí. Deixa o papai dar uma investiguada. Cristo, a gente achou a entrada do... 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 do fosso das aranhas malaligna? Gente... Ai! Como? Como isso aconteceu? Peraí, minha filha, peraí, peraí. Não, vamo... vamo trocar ideia, vamo trocar ideia, vamo trocar ideia. Na moral, ideinha, ideinha, ideinha. Vá tipo cacete, rapá, tá maluco? Ela me puxou, gente. Ó aí. Eu tô tomando um dano de envenenamento, sendo que eu tô... tô à distância. Eu tô à distância! Vamo voltar depois com calma. Vamo com 10 mesmo, Espirro, vamo com 10. Se precisar de mais de 10 pra pegar um elefante... Eu não preciso também, tanto assim, de um elefante. Não, eu preciso sim, putz grilo. Se não funcionar, eu tô ferrado, mas vambora. Ih, me perdi. Não é pra cá, mas eu tô achando que aquele é Dark Oak. Mentira que tem mais elefante aqui. Tem mais elefante aqui, gente! Olha que lindo! Meu Deus do céu, eu fiquei no meio dos elefantes. Que que cês tão fazendo aí, gente? Tá rolando uma festa? É a festa dos elefante? Que loucura! Pô, mas eu quero aqueles daquela vila. Deixa eu só confirmar se isso aqui é Dark Oak. Uma casa. Isso, é fur. Que que é fir, cara? Que que é fir, meu irmão? Mas eu quero. Madeira nova, né? Madeira nova a gente quer. Ah, vamo tirar essa madeira aqui e vamo substituir, pô. Pronto, a gente pega o sapling e pega a madeira nova. Que isso? Eita, pra lá é um bioma de pedras. Não, eu só vim aqui nessa casa mesmo. Ô de casa! Que coisa? Tô entrando, hein! Tudo bom? Uou, ou, ou, uou, 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 uou. Por quê? Que isso, mano? A gente chegou na casa de um inimigo? Tu é, tu parece um elefante. Aí, tu é feio, hein, mano. Tu é feião mesmo. Pera aí que eu tô com fome, pera aí, pera aí, pera aí, não bate não, bate não! Não! Burro, agora o Espirro vai te matar. Tu é burro. Tu é burro. Ou você quase matou o Espirro, no caso. Espirro, come! Meu Deus do céu. O que que ele me deu? Ele me deu uma carne. O cara dropou carne, gente. Que horror. Carne de porco? Eu não quero carne de porco. Mas por que que um homem droparia carne de porco? Ele devia estar muito tempo sem tomar banho. A entrada desta residência era aqui. Gente... Olha isso! Pera aí, meu filho, por que que cês tão fazendo isso? Cês não sabem se cês vão morrer? Sou muito mais forte que vocês? Olha só, o cara é uma bruxa. Tudo isso pra nada. Aposto que não vai ter nada nessa casa. Nada. Ok, tem coisa. Me fez economizar, porque agora eu achei carne. Boa, vamo levar esse trigo. Ah não, pera. Não, trigo eu não preciso. Maçã? Maçã não é a pior coisa do mundo, né? Nossa senhora. Não preciso de nada. Ih, que isso? Boomerangue! A gente tinha visto que dava pra craftar um boomerangue. Agora, pra que que serve? Vamo descobrir. Carne, me dá carne. Pelo amor de Deus. Gostei muito de ter encontrado carne, cara. Ah, de resto, de resto... As maçãs ficaram ali por falta de espaço no inventário. Vamo dormir na casa do inimigo, Espirro? Aqui. Ah, mimir! Tô nem aí. Eu mato e durmo na tua cama, irmão. O cara tentou me bater, pô. Eu tava numa boa, só queria roubar ele. Ai, que horror, gente. Vamo ver. Boomerangue. Hã? Hã? Joguei. Ué. Ué, joguei e perdi? Foi embora? Pô, muito útil o boomerangue, gente. Você joga e ele vai embora. E aí você chora, porque você não tem mais boomerangue. Eu achei legal pra você aprender a dar valor pra vida. Vambora, vamo voltar pros nossos elefantes. River log. Essa também é diferente. Olha a bosta, cara. Vou pelo menos coletar um sapling dela. É melhor levar o sapling do que a madeira. Porque o sapling eu planto, me dá outros saplings e assim vai. Esse aqui é o... Ok, vamo acelerar. Drift wood log. Jesus Cristo. Sério, se um meme fosse representar esse episódio, seria esse aqui. Oi, corno. Corvo. Espirro, já conversamos, né? Eu não vou te substituir. É só um novo amigo, ok? Novo amigo. Nada de matá-lo. Combinado? Então tá bom. É óbvio que eu não vou achar o que eu já dei dois, né? É óbvio. Vai ter que ser tu mesmo. Tu mesmo. Por que que tá um com a bunda na cara do outro? Para. Para com isso, para. Não, agora vocês vão morar comigo, vão ter novos hábitos. Vem. Vem pra cá. Chegou a hora, galera. Vamo lá. Dez tem que ser suficiente. Um, dois, três e... Um. Dois. Três. É. Funcionou. E eu fiz um novo avanço. Meu Deus, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Olha a vida do elefante. Uuuu. Ai, peraí, 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 peraí. Para. Sai do cacto. Será que dá pra usar o arco? Ahhhh. Irado. Irado. Gente, a gente já tem elefante. Nem precisa de sela, cara. É só montar o elefante e partir. Tô levando ela, hein. Tchau. Assim, é rápido? Não, não é rápido. Dá pra dizer que, nossa, vamos sair em expedições no lombo do elefante? Vai ser um pouco difícil, né? Porque ele consegue ser mais devagar do que eu correndo. Mas o importante é a gente ter. É o prazer da vida de tê-lo em nossa residência. Ah, ele não vai andar na água nem a pau. Ah, nem a pau que esse bicho vai andar na água. Ó, ó, ó. E... Papai. Ele é... Ele anda na água, tá? Respeita a boia. Respeita nosso boiudo. Ele boia maneiro. Mas ele é lento. Qual é a gatekeeper? Se liga. Êêêêêê. Eu nem vou ver essa galinha doida aí que cê tem, porque é uma coisa nova e eu só vou ver depois. Ô, meu Deus, vambora minha boia favorita. Ele pula? Não, não é que nem um cavalo. Ah, ali tem outra entrada de aranha, olha lá. Eita, tudo bom, filho? Como é que tá? Tranquilidade? Que isso? Saco de sangue? Tá vendendo saco de sangue, irmão. Que que tu faz com saco de sangue? Eu nem tenho esmeralda, eu não trouxe. Eu tenho que passar a lembrar de trazer esmeralda nas expedições. A gente fica encontrando esses vendedores e quando eles têm algo de útil eu acabo não conseguindo levar. E já quero nomes. Qual vai ser o nome da nossa primeira elefoa? Fala pra mim nos comentários dicas de nominho. E vou pegar mais, tá? Não vou ficar só com um não, eu quero dois em casa. Óbvio, óbvio. No próximo episódio intermediário que vai sair pra membros, vou fazer coisas importantes. Se você não pode ser membro, você ainda pode assistir porque a gente passa os episódios em formato de live aqui no canal. É, vai dar um trabalhinho levar pra casa. Porque, né, olha só. Vai, meu filho, vai. Será que eu consigo te carregar na corrente até em casa pela água? Vamo ver se ele vem mais rápido. É, se eu estiver arrastando, ele vem. Boa, elefante. Aí, esse elefante é muito Jesus, olha isso. Qual é, Jesus? Caraca, moleque. Tu deu aula agora, cara. Tu deu muita aula agora. Ó, já tamo aqui na... naquela parte mais insuportável. É, eu quero encontrar uma forma da gente atravessar essa floresta, cara. Amimi. Cuidado com aquele que não deve ser nomeado, ele tá por aqui. Fica atento, Espirro. Com tensão. Não, já arrebentou, ó. Tá vendo? Arrebentou. Perdi uma correia. Tudo bem, eu tenho o Bruno. Ô, não. Não. Noooooooon! Ah! Ah não, é um... é um demônio da Tasmânia. Desculpa! Desculpa, eu sou frágil. Cadê minha elefanta, cara? Caiu em algum... ali. Como é que você veio parar aqui, minha filha? Cuidado com aquele que não deve ser nomeado, pelo amor de Deus. Que ele tá por aqui. Fazer uma ponte daqui pra lá. É isso que eu preciso fazer. Olha aqui o... o diabo da Tasmânia, que ficou aqui no meio do caminho. Ele agora mora aí, pô. Ele é um diabo aquático. Ainda bem que ele não atrasa nessa... nessas algas. Apenas eu. E já arrebentou. Ô, Minecraft. Olha, tinha que ter como construir uma indestrutível. Que eu parasse de andar, mas o bagulho não rompesse. Coleira indestructible. Cuidado, Felipe. Se tu der uma pancadinha nela, já sabe que o Espirro vai... Ai! Caraca, Felipe, tu acabou de falar, seu asno! Ainda bem que o Espirro, pelo visto, não veio. Tamo chegando! Espirro. Tá de boa, né? Ah, então beleza. É óbvio que eu não vou lá buscar outra agora. Ah, mas não vou mesmo. Vou fazer no episódio intermediário, vou dar meu jeito. Porque, pelo amor de Deus, muito trabalho. Quero muito construir a casa dos elefantes, o templo dos elefantes, cara. É o que eu mais quero nesse momento. Eu quero deixar você livre, eu não quero deixar você preso. Presa, desculpa, eu esqueço. Então, eu vou te deixar por aqui e vou ver como é que você vai se comportar. Se tu vai sair andando, qual que vai ser. Vamo descobrir, né? Olha que linda. Vamo decorar ela, Espirro? Vamo? Vambora, vamo ver como é que é esse bagulho. Parece que se tu botar um carpete, ela fica bolada. Cadê? Eu tinha posto aqui, ó. Tem carpete vermelho, eu não tenho verde. É verdade. É verde-arde. Tô tossindo, tô tossindo. Tossi, tossilelhau. Ó o Fear Log aqui. Todas as madeiras novas eu vou deixar aqui. E depois eu volto pra organizar essas madeiras muito loucas. Vou deixar essa Vanilla aqui. Eu tenho um baú de... de cobre? Tenho. Mas então, não é, né? Copper ingot, copper ingot. Mas é outro copper ingot esse aqui. Ele é outra cor, ele é de outro mod, esquisito. Mas tá bom. E o Silver? Eu vou deixar o Silver aqui com o ferro por enquanto. Depois eu vou estudar mais sobre, né? Sobre a prata. Ah não, pera, o carpete. Eu tenho branco, preto, cinza, vermelho e marrom. Começar no preto. Oi meu elefante, oi me... Quem é minha elefantona? Quem é minha elefantona? Ai, ela fez o sinal. Um, dois, três e foi. Ah, que bonitinha. Olha que bonitinha, que graça. Ela fica com um tapetinho nas costas. Mas não com baú, né? Eu acho que eu tenho que botar um baú de fato nela. Faz sentido, né? De certa forma, assim, faz um pouquinho de sentido. Por que que teria um baú? Só porque eu botei um tapete nela. Isso, joga fora. Vem, Espirro. Vamo ver quanto, quanto ela carrega. Ó, uuuuh. Ué, como é que eu acesso? Com o E? Não. Ah, com um shift pressionado? É, o shift pressionado, tá. Tu viu ta... Olha o tamanho do baú, rapá! Caraca, dá pra carregar muita coisa numa elefanta, mano. Eu vou até deixar nela o acássia aqui, ó. Pronto. Caraca, que lindeza. Eu quero fazer verde. Como é que era a tinta verde mesmo? A tinta verde? A tinta verde vem do cacto, não é isso? E... Eu tava lá do lado do cacto, Espirro. Eu tava lá do lado do cacto. Aqui, ó, Warped Cactus. Vamos testar, vamos testar. Ó, dá, tá queimando. Um cacto do nether. Vai dar verde do nether. Ah, ciano. Ah, deu ciano. Poxa, deixa aqui. Tem que achar algum cactinho. Vamos, Espirro, achar um cactinho? Ah, mimi! De qualquer forma, se eu quiser aqui trocar, ó, só lembrar como é que era. Botar, tipo, vermelho. A gente tira. Vermelho... Ai, que bonitinho! Olha, ficou com uma estrela no cima! Ah! Ah, dá pra só trocar, não precisa tirar. Mas aí, será que eu perdi o vermelho? Não, devolveu. Ah! Cês viram que o vermelho tem uma estrela, olha só. Irado, tá? Muito irado o vermelho. E o cinza? Um tapetinho! Ai, o cinza ficou de toqui... Gente, esse é o pijama. Eu tenho que lembrar de toda noite botar esse nele. Nela. Toda noite eu tenho que trocar. E o branco? O branco, ó, virou a bandeira da mangueira, pô. Maneiro. Maneiro, gostei, gostei. Vamo deixar o vermelho por enquanto que é o... Ó, estrelinha. As coisas que eu adoro no Minecraft, cara. Evoluir pra quê, rapá. Ai, não sei o quê, coletar não sei o nome pra quê. Eu quero é cuidar de elefante. Eu quero cuidar de bicho, pô. Esse é o objetivo real do Minecraft, cara. Eu tô triste que eu tenho que ir lá na PQP pegar um cacto, cara. Eu vou pegar o verde no próximo episódio. Aí, a gente já vai tá com o verde e eu vou fazer pra ver qual é a surpresa que vai vir da cor verde. Por enquanto, nós temos o nosso elefante vermelho com a estrela aqui. Linda demais. Já pensem em nome e me mandem. Temos muita coisa a fazer, gente. Pelo amor de Deus, eu gastei o episódio inteiro pra domesticar um elefante. Mas eu não me arrependo de nada, eu tô muito feliz com esse episódio, tá? Então, se você gostou também, se inscreve. Deixa seu like, não esquece de mandar o link do episódio pra todos os seus amigos. Pra que todo mundo venha participar da nossa saga. E que agora a gente tem uma elefanta pra chamar de nossa, rapá! Tamo junto, galera! Clica no like e se inscreve! E episódio intermediário pra membros, clica aqui embaixo em Seja Membro. Faça sua assinatura pra ver todos os episódios. Tamo junto, galera. Um beijo grande pra todos e... Tchauuuu! Tchauuuu!